Música Música Eu sou a cor do luar Eu sou E no meu caminho O tempo é cada vez melhor Preciso de ajuda E vim nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências I just call To say I love you I just call Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui Comigo Como café Que é pra não chorar Pergunta nuvem preta Quando o sol vai Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Sore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba De você Parapapapá Saudade Quero arrancar Essa página Essa vai pra mesa Quero arrancar Essa vai pra mesa O morro foi feito de samba 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 O morro foi feito de samba